O administrador da agência espacial americana, Charles Bowden, explicou que o foguete SLS com quase 120 metros de altura vai ser o maior veículo já lançado. A previsão do voo inaugural é 2017. Sabemos que, em algum período, Marte teve condições adequadas para a vida. O que aprendermos sobre o planeta vermelho pode nos dizer mais sobre a história e o futuro do nosso próprio planeta e ajudar a responder à questão humana fundamental, se existe vida além da Terra. Marte está a uma distância média de 225 milhões de quilômetros da Terra. Se os muitos desafios tecnológicos enfrentados forem superados, missões tripuladas vão chegar nas próximas décadas a este verdadeiro sonho espacial. O que é o que é o que é o que é o que é?